Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Curti demais, sabe que tem um baú aqui em cima eu não tinha visto? Com binóculo, ai morre binóculo, te odeio Binóculo ruim, o binóculo desgracento galera Ocupando o espaço no baú de alguma coisa que podia ser útil E aí, curiosidade aqui é o Speed Tirei esse vídeo galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Stranded Deep Estou aqui na nossa ilha, uhuuu O nono vídeo já, nono vídeo, uhuuu Da série de sobrevivência, crafting e aventuras do espitão E eu andei jogando um pouquinho em off galera Hum, é, e o que tu fez em off espitão? Já conto pra vocês, e o que tu fazia nesse vídeo espitão? Nesse vídeo eu pretendo sair pra exploração Eu quero sair pra exploração pura Porque eu quero achar mais peças pra fazer o motor Eu quero fazer o barquinho a motor E também quem sabe achar outros itens galera Bússola, bandagem, eu sei que tem outros itens no jogo Estou lendo, vocês deixando dicas, estou lendo nas wicks do game E eu quero achar itens diferentes, andar em outras ilhas E achar peças, coisas diferentes Bora lá então que o espitão é o nono vídeo do Stranded Deep Então, fica ligado E eu vou ligar aqui o, a nossa contagem regressiva E o que que tu fez em off espitão? Conta aí Peguei as peças que tinha do motor e coloquei aqui galera Que estavam lá no nosso barco né Tem aqui a, o galãozinho de combustível A hélice e o tanque de combustível Aqui, mais coisinhas, continuo no mesmo lugar E olha só o que eu fiz galera Completei o nosso abrigo Só faltava esse teto aqui Completei E, dá uma ligada o que eu busquei de coisa Eu fui lá, eu fui na ilha Não lembro nem qual ilha que eu fui A ilha da frente Aqui ó Fui naquela ilha da frente Lá aqui ó, trouxe isso aqui também ó Tem outro galãozinho de combustível Eu fui naquela ilha da frente umas duas ou três vezes em off E busquei bastante material Como vocês podem ver aí Tem pra mais de dez sticks Muita, muita folha E completei ali também a, a nossa fogueira Nossa fogueira tá completinha de sticks E várias carnes assadas aqui ó As carnes, ô, e começou a chover Eu disse que eu ia sair pra exploração E começou a chover Ô céus Por que isso, cara? Por que eu quero sair pra exploração Quem vai sofrer vai ser tu, Yuka Ai, por que que tá chovendo, Yuka? O que disso? Coitada da Yuka Yuka, acho que não tinha culpa Tô colocando as carnes Todas as carnes assadas Em cima da minha cama, galera Caramba, começou a chover Que bizarro O que eu posso fazer? Vou colocar uma carnezinha pra assar ali então Caramba Deixa eu ver como é que tão Nossa, eu tô morrendo, cara Olha ali O espitão vida louca Morrendo de fome Com sede E com a vida lá embaixo E meu braço Continuou lascado, galera Ó Os tubarões Aquele fight que eu tive Com os tubarões foi Foi feroz, meu Acho que os tubarões não iam passar No antidop, hein Os tubarões me pegaram Forte, malandro Vamos tomar uma aguinha aqui Beleza Vira como é que eu tô Beleza Agora vai voltar a nossa vida Vou pegar essa carninha aqui Essa carne que não tá assada Eu podia deixar aqui no chão É, no chão é nojento, né No chão é nojento Largar as coisas aqui Podia ter uma bancada aqui Ah, vamos largar Qual é a diferença, espitão? Ela tava no chão lá Tu vai largar ela no chão aqui, cara Nossa Que baita diferença E como demora pra ficar pronta A carne de tubarão, galera Eu fiz uma ou duas peças aqui Em off Demora um tempão Vou deixar uma batata também, né Podia fazer uma salada de batata Pra vocês aqui também Eu disse que eu ia receber vocês Na ilha com um churrasco de tubarão Então agora tem a saladinha de batata Vou largar onde a batatinha Vou largar aqui a batata Ó É tudo sobre a minha cama, galera A minha cama Sabe aquela bancada do churrasco? O cara tá fazendo a carne assim Tem a salada, tem os negócios A tia Vem tua tia fazer aquela salada de batata A minha cama aqui é minha É meu balcão aqui, ó Do lado da churrasqueira Que nojo, espitão Opa Ficou pronto, eu te ouvi Eu ouvi que tu ficou pronto Vou largar aqui Carne pronta Ótimo Vou pegar mais um pedaço Aproveitar enquanto o fogo tá aceso E eu estou com boa visibilidade Boa visibilidade pras outras ilhas, galera Eu acho que vai rolar a gente sair daqui O que eu vou levar comigo? A faca? Eu acho que vou deixar a faca Mas se eu quiser carnear algum Não, não Vou levar a faca Vou ter que levar Essas quatro coisas aqui são básicas, né Vou levar Cadê o nosso bote? O bote tá aqui Pra qual ilha que a gente vai sair? Deixa eu ver Vou pegar Não sei pra uma ilha lateral Acho que aquela ali eu nunca fui, ó Naquela ilha lateral ali Aproveitar que eu tô com boa visibilidade Vambora Partiu Eu acho que eu fui naquela Naquelas do fundo, né É, vamos nessa lateral ali Lá eu vou fazer aquele esqueminha, tá Vou dar um corte aqui no vídeo Olha que elas são Será que eu não vou chegar muito tarde lá? Não, 10h30 da manhã Vou dar um corte Vou pausar o tempo E vou dar um cortezinho no vídeo E quando eu chegar lá na ilha Eu volto Tô louco pra explorar Quero explorar Já volto Fui Beleza, galera Chegando aqui na ilha E eu tô achando Peraí, deixa eu dar uma olhada Eu tô achando que essa daqui É a ilha aquela da frente Da nossa ilha Aquela ilha que eu já vim Peraí, deixa eu ver Caramba É ela mesmo Olha aqui, ó Ai, não Figurinha repetida não enche Figurinha repetida não completa o álbum Galera, eu já vi nessa ilha Já peguei recursos aqui Olha lá Já fui naquele barco lá Já peguei tudo lá Caramba, gurizada Que estranho Eu achei que não tava vindo pra mesmo Tá, lá tá a nossa E aí, e agora? Vamos pra outro lado Beleza, vou pra do lado Vou pra do lado dela ali Pra depois ir naquela lá E é isso, gurizada Mais um cortezinho aqui Quando eu tiver chegando Essa daqui com certeza a gente já esteve É Vou dar mais um cortezinho aqui Quando eu tiver chegando naquela lá Eu volto Aquela lá a gente não deve ter ido, né? Não, não pode Fui Aí, galera Voltei Mas Não tô chegando na ilha ainda Achei isso aqui, ó Achei uma boia, meu Hum Interessante Será que tem alguma coisa aqui? Será que a gente Será que dá pra subir nela? Ó, que louco Vou tentar subir Vou tentar subir Uh, tô conseguindo subir Tô conseguindo subir Olha só, espetou a vida louca Ah Droga Dá pra subir até um certo ponto dela Mano, não dá pra passar por dentro daquilo ali, ó Eu sou muito cabeçudo, véi Não dá pra passar ali Oi Vamos ver se tem alguma coisa embaixo dela aqui Caramba, eu tô sangrando Legal ainda, hein Tubarão maltratou Legal, meu braço Eu não trouxe o meu cilindrinho de ar Pra explorar Ah Meu Deus Então não vamos afundar muito Vamos subir Vamos subir Vamos subir Opa Eu ouvi musiquinha de tubarão Cadê? Cadê ele? Então não tem mais medo Não tem mais medo Não tem nada embaixo da boia Moral da história Não tem nada embaixo da boia E agora eu já não sei pra que lado eu tava indo Oi Tem um tubarão aqui, véi Opa Será que Esse é outro Esse é outro tubarão, galera Aquele ali não é o Esse é outro tubarão Oi Oi, amigão Quem és tu? Quem és tu? É o outro Não é o tigre, hein Será que esse aqui é o branco? Que vocês me disseram Exato O grande branco Ai, não Não Cai na água com o tubarão branco Volta, volta, volta Volta, espitão Não Não, não Vamos brincar Sobe no bote, filho Nossa Subir no bote é sempre uma tarefa bem complicadinha, cara Ainda mais com o tubarão branco no cercante Eu não sei qual é o comportamento do querido Tá ali ele Olha só a cara dele Ele é muito mal encarado Não vou ter no meu bote, né? Não Sai Toma, rapaz Vou ter no meu bote Liga, Manolo Pra onde que nós estávamos indo, gurizada? Nossa Eu acho Eu acho Eu tenho uma ligeira sensação Que nós nunca mais vamos ver O nosso barraco lá Eu acho que eu estava indo pra lá, ó Beleza Eu acho É, eu acho que é Porque aquela ali estava Parecia que estava perto, ó Beleza, galera Vou dar mais um cortezinho aqui E quando chegar naquela ilha lá Eu volto E essa boia não tinha nada embaixo Valeu, boia Valeu por nada Fui Beleza, galera Estou chegando na ilha aqui E realmente Beleza Ainda bem que eu não voltei pra nossa Tá Consegui achar uma ilha diferente aqui, ó Ó Tem um barco afundado Meio que de lado ali De lado não, né? Só está a frente pra fora Eu acho que essa daqui A gente nunca vem Caramba E agora Eu não sei se vou pra lá E começa a fazer uma cama Opa Não, tem alguma coisa aqui embaixo Vamos explorar Vamos explorar Vamos explorar O que que tem? O que que tem pra mim? Opa Cara, eu li O que eu li Será que eu li machete? Eu acho que eu li machete Sério Sério Eu achei uma machete Uma machete Nossa Galera Você sabe que eu sou maluco Pro jogo de zumbi, né? Caramba Que tem uma machete dessas No jogo de zumbi Errei, malandro Mas esse jogo não é de zumbi Esse jogo é de tubarões Tá E eu estou ouvindo a musiquinha De tubarões Tá Nossa Que espetáculo A machete Vamos arrematar ali Opa Ele tá embaixo da gente Será que esse abusado Passou embaixo da gente? Não, né? Não Sai fora, abusadão Galera Temos que ir pra ilha Fazer uma caminha Eu acho Tá anoitecendo Rapidamente Rápido Será que faço uma cama Rápida pra gente? Ou usa a iluminação Só E agora Capitão E agora Agora Quem poderá Nos defender Vamos pegar Aqui Precisamos de Stick Folha, né? Me esqueci as coisas Que a gente precisa Fazer uma cama, galera Vocês acreditam nisso? Vamos pegar aqui Palmeira Na verdade Eu preciso mais É folha E também A corda da yuca Vamos fazer uma cama Pra dormir Senão nós vamos ter que passar A noite toda E vai ser Vai ser dureza A noite toda No escuro Vocês já estão vendo Clareado Eu vou clarear a imagem Pra vocês Eu não tô vendo Clareado Acredito Ó Tanto prova Que eu tô errando Alguma coisa básica Aqui Caramba, velho Cadê o negócio? Aqui Palm branch Bunch Vamos pegar as folhas Bora Me dá folhas Quero folhas Essa é a vida de exploração Galera Vou começar a fazer Uma cama Em cada ilha Que eu fico Beleza Cara Por que o troço Não quebra? Galera Não tô enxergando É nada Aqui Consegui Ótimo Vamos pegar mais Uns sticks aqui Vocês devem estar pensando Assim Nossa Mas o troço Tá na frente dele Ele não tá vendo É que eu não liguei O brilho pra mim Tô ligando só pra vocês Vamos pegar aqui Uma cama em cada ilha O que vocês acham? Espitão é Vou fazer um hotel Galera Vou fazer uma rede Uma rede hoteleira Do 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 arquipélago Aí Espitão é louco Cara Espitão é louco Peraí Vamos fazer Opa Larguei o machado Fazia tempo Que eu não largava Negócio errado no chão O que mais que eu preciso? Isso E eu preciso de corda Da yuka Vamos usar a machete Pela primeira vez Aqui Não tô vendo yuka Agora Caramba Caramba Eu não vejo nada Eu não consigo enxergar Por quantas yukas Eu passei Gurizada Por quantas eu passei Algumas Algumas Vou ter que usar O meu isqueiro Vou ter que usar Aqui Nossa Primeira vez Que o isqueiro Salvou a pátria Pra mim Vou pegar essa corda Aqui A machete Tem que dar O mesmo número De porrada Do que da faquinha Pra cair a yuka Eu já não entendi Mais nada Crude axe O que que faltou Pra fazer a cama? O que que faltou Pra fazer a cama Galera Folha Será que eu preciso De mais corda? Mais sticks Quem sabe? Acho que mais sticks Campfire Caramba O que que faltou Pra fazer a cama? O que que precisa Fazer uma cama? Vou ter que olhar Nas receitas aqui Vocês acreditam Num negócio desse? Cama Seis sticks Quatro folhas E quatro cordas Ok O que que faltou então? Faltou corda né Só pode Faltou corda Vamos colocar fogo Aqui na mata Vamos colocar fogo No mata Que daí eu enxergo Não tem mais yuka Por aqui Aqui Achei outra Achei outra yuka Demorei um segundinho Mas achei Vem É Me dá tua corda Filha Boa Vamos lá Agora nós vamos ter o caminho Beleza Aqui Bats Show Bota a caminha aí E dorme Uff Boa noite galera Boa noite Boa noite Boa noite Bom dia Beleza Já marcamos Nosso território aqui Vamos explorar Vamos explorar a ilha agora Aqui Aqui tem aquele barco Vamos ali no barco Olha o que que é Pra fazer o motor galera Eu acho que eu tô precisando Uma ou duas peças Eu não sei exatamente O que que falta Pra fazer o motor Motor do barco Eu sei que falta o motor em si né O engine Opa aqui tem uma caixa Vamos ver o que tem Um machado Cara Show Que nem o machado Que tinha quebrado ó Beleza Tava precisando de um mesmo Eu acho que precisa do engine E o que mais que falta Eu tenho Todo o resto eu acho Tenho a hélice Tenho o tanque de combustível Cara não Não dá pra entrar nesse daqui Deixa eu ver Deixa eu respirar Respira Espite Descer de novo Ah aqui ó Outra caixa Com Uma lanterna Obrigado jogo Uma lanterna Tô querendo muito mesmo Lanterna Vai pra lá cara Nossa O que que tem Outro tanque de combustíveis Cara deixa eu respirar galera Vamos respirar Vamos respirar Aqui Outro tanque de combustível Eu acho que eu não preciso né Eu já tenho um Eu acho que eu preciso do engine Vamos levar esse tanque de combustível Por enquanto Nossa eu tô sangrando Muito E eu acho que Ah não aqui tem um armário ó Outra machete E um flare Vamos pegar Vamos pegar tudo aqui Isso aqui Vamos respirar Será que esse aqui Já vi tudo Tentar descer aqui Tem alguma coisa aqui Aqui já abri Tenho Tenho Medo de De esquecer alguma coisa galera De não fazer Não fazer A pesquisa Correta Não fazer A exploração Correta Deixa eu ver se eu não tô morrendo de fome Ou sede Tô Ah Tô morrendo de fome E sede Vamos voltar pra ilha ali Vamos voltar pra ilha Vamos se ajeitar Vamos comer alguma coisa Ainda mais uma explorada por aqui Será que eu vou conseguir fazer uma ou duas ilhas por vídeo só Cara Caramba Vamos ver se não tem nenhuma caixa Ou alguma coisa dentro dessa ilha aqui Será que o Wilson não tá aqui Wilson 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 Quando o Naufrague perde o Wilson Que ele grita pelo Wilson Nossa que tristeza É o único amigo dele Wilson Wilson Não Acho que não tem nada mais por aqui Vamos ter que detonar um coco Cadê o coco? Deixa eu ver Esse flare aqui Vamos acender esse flare pra ver Tinha que deixar pra ter noite Ah Claro Uma machete fica em cima da outra Se quebrar uma eu tenho a outra Melhor que a faquinha né Minha faquinha vai quebrar daqui a pouco tempo Tá Onde é que tá o coco Veio Aqui Tem um monte de coco no chão Espitão Vamos ter que detonar coco aqui Ah caramba Boa Vamos ter que beber Tuti Deixa eu largar aqui Largar isso aqui no chão Largar isso aqui no chão também Vamos ter que beber bastante E depois comer eles Todo Todo Vamos beber aqui Beber um Peraí Bebe o outro filho Não bebe? Ah Tem que largar no chão primeiro Pra depois beber O cara é cheio de O cara é cheio de mania Na verdade o cara Esse aí é túspito Como é que os caras sabem Que é só cheio de manias Como é que eles sabem Vamos partir assim Ó Vamos ver Não posso morrer de fome né Não é porque eu tô longe de casa Que eu morri de fome E eu deixei minha ilha lá Cheia de carne Cheia de carne Tô aqui comendo coco Achei que essa minha vida De comedor de coco Já tinha passado Mas não Não adianta Vai ter que voltar as origens Deixa eu ver Ó voltou quase tudo Quase tudo Falta só um coquinho aqui Só um coquinho E já vou ver Pra qual ilha Que a gente vai partir Galera Nós temos tempo Pra partir pra uma viagem E chegar em alguma outra ilha Temos esse tempo ainda Deixa eu ver Comeu Foi Completou Minha vida vai voltar agora E é isso né Gurizada Eu acho que essa ilha aqui Tá vista Vamos levar isso aqui Cara Eu vou levar Qualquer coisa eu largo depois Eu vou levar Essa ilha tem cama Ou seja Carimbada Já estivemos aqui Ai Como é que nós vamos Pra outra ilha Dá uma ligada Fechou um nevoeiro Muito louco Véio Quando não é chuva É um nevoeiro muito louco Vamos ficar aqui No alto dessa pedra Não sei se a gente já vista Algum outro baú Alguma coisa do gênero Caramba Não Tá abrindo ó Tá abrindo Feito Obrigado senhor nevoeiro Pra onde que a gente vai Aquela ali Aquela ali Tá aparecendo tão pertinho Vocês concordam comigo Vamos naquela lá Vamos naquela lá Vamos naquela lá Bora Partiu Opa Tem um baú aqui dentro Ah Achei que tinha um baú ali dentro Só um barril Barril do Chaves Galera Vamos Vamos Pra aquela ilha lá então Mas eu Sempre que eu saio Da ilha Eu fico esperto assim Pra ver se não tem nada Nessas pedras Vou pausar aqui o relógio Já pausei E Vou Vou até lá Quando eu chegar lá Eu volto galera Pra gente Pelo menos chegar Em mais uma ilha Juntos Fui Opa galera Voltei Eu mal Mal saí da ilha ali Eu falei que já ia dar o corte Mas Olha só o que eu achei Aqui no fundo Eu acho que o vídeo Vai terminar É nessa ilha aqui mesmo Galera A ilha da minha caminha aqui Dá uma ligada Vamos explorar aí né Deixa eu largar umas coisas aqui No raft Largar isso aqui E Isso aqui acho que não vai dar né Vai afundar o raft Eu quero ter espaço livre Vamos largar isso aqui Ai Vai afundar Vambora Eu falei assim Vou dar um cortezinho Fui Quando eu olhei Eu tava bem em cima desse barco aqui Vambora Uhul Gostei dessa ilha hein Oi Que isso Nossa Aquele peixe me deu um susto Cara Peixe passou Vocês viram Peixe passou desenfreado Malandro Aqui tem um peixe aqui dentro Vou tentar matar Não Não dá pra matar aquele peixe Coitadinho O que que tem aqui Bandagem Eu disse que tinha bandagem Eu tô sangrando Mais uma machete Nossa Eu achei a ilha das machetes E mais um Tanque de combustível Pera aí Vamos Respirar Achei a bandagem Gurizada Será que eu vou parar de sangrar finalmente Ó Eu tô sangrando Dá pra ver pela água Que eu tô sangrando Legal né Deixa eu ver Agora Olha ali ó Olha o sangue no ar Esse vermelhinho aí É meu sangue ó Espitou Sanguinolento Vamos subir aqui Vamos usar Vamos tentar usar a bandagem Boa A bandagem fica ali ainda Não terminou Interessante Bleeding Ó Para o sangramento Ó Meu braço Meu braço ficou inteiro Chuu Tô inteiraço de novo Velho Bendita bandagem Galera Curti 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 demais Olha aqui Tem um baú aqui em cima Eu não tinha visto Com binóculo Ai morre Binóculo Te odeio Binóculo ruim O binóculo desgracento Galera Ocupando o espaço No baú De alguma coisa Que podia ser útil Né Tu abre o baú Assim aquela Aquela esperança Aquele sorriso No olhar Se tu abre o baú Quá O binóculo xing-ling Que não aproxima Três metros Ah Sai fora Velho E eu acho que já Explorei todo esse barco aqui Acho que Acho que esse barco aqui Já é o escurizado É Não vejo nada mais em volta Peraí Respira Espite Respira Espite Ui Tava apreteando em volta Tava apreteando em volta Opa Vibrou aqui galera Vocês não vão ouvir Vibrando Acabou nosso tempo Dei um stop Ótimo E é legal que eu dei um stop Eu tava embaixo d'água né Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Esse barco aqui já era Vamos subir Nossa senhora Subir no bote É sempre uma tarefa Complicada Pro espitão Sobe 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 Pega o remo E eu vou acabar Voltando Vou terminar o vídeo Aqui nessa pontinha Aqui ó Nossa ele tá muito pesado Com esse Tanque ali Nossa tá muito pesado Mesmo Deixa eu pegar esse tanque Foi Agora foi E eu vou terminar o vídeo Aqui nessa pontinha Galera Estamos longe de casa Com certeza Tô longe do Da nossa ilha Do nosso abrigo Eu já não sei nem pra que lado Que ela tá mais Eu tinha pensado Olha a ideia do espitão Eu tinha pensado em pegar um caderno E ter desenhado A rota que eu tinha seguido Mas eu tenho certeza Que não ia adiantar Absolutamente nada Um dia A gente circulando Essas ilhas todas Nós vamos chegar em casa Nós vamos voltar pra casa Mas agora A ideia é achar as peças Quem sabe E fazer um motor Pro Fazer um motor Fazer um motor Não sei Quem sabe a gente ache as peças E faz um outro barco Pra fazer um motor Hoje a gente vai ter que achar Nossa ilha mesmo Mas Explorar Ir de ilha em ilha Achar barcos Achar coisas assim Novas Como achei hoje Achei junto com vocês A machete A bandagem Meu braço Agora está inteiro Não estou sangrando Olha meu braço Nossa Ficou meio lanhado Mas tá bonito de novo E eu tô curtindo demais galera E eu sei que vocês estão curtindo também Vocês estão pedindo Deixando joinha Então Eu digo mais uma vez Não esquece Deixa o joinha nesse vídeo aqui O nono já Do Stranded Deep O décimo viral O décimo primeiro Sempre com as dicas de vocês E com o que vocês querem ver Eu fazer É claro Deixa o joinha aí Se tu gostou bastante Clica em adicionar Coloca nos seus favoritos E também não esquece De compartilhar Compartilha o canal SpeedCorp Compartilha esse vídeo aí Nas redes sociais Olha o sardinho Nas redes sociais Que tu tem aí No Facebook E no Twitter E no Twitter Gurisata Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço E pra onde será que é a nossa ilha agora? Ai Só uma bússola pra me salvar Esse vídeo Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games BH Onde tu encontra Todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição Espero que você easiest